O calor bateu recorde no mês de julho. A temperatura média foi de 31,3 graus. Desde 2014, não tínhamos um julho tão quente, de acordo com o Sistema Alerta Rio da Prefeitura, que começou a fazer o levantamento há oito anos. A temperatura mais alta deste mês foi registrada no bairro de Irajá, onde os termômetros chegaram a 37,1 graus.